Você gostaria de descobrir uma fórmula perfeita para construir riqueza investindo em imóveis? Olá, eu sou o Rafael Yancher e no vídeo de hoje é exatamente isso que eu vou te mostrar. Uma fórmula perfeita para você construir riqueza ao fazer investimentos consistentes no mercado imobiliário. E eu trago essa fórmula perfeita, entre aspas, porque na verdade não existe uma fórmula tão perfeita assim. O que existem são estratégias que você pode usar para conseguir reduzir o tempo para você alcançar um certo resultado. Sendo que, nesse caso, o nosso resultado é construção de riqueza. É construir uma liberdade financeira para você e para a sua família. E eu não estou dizendo isso, não estou ensinando isso com total propriedade do assunto. Eu estudei muito a respeito disso, vendo outros investidores, lendo sobre outras histórias e conversando, fazendo entrevistas com outros investidores. E eu estou nesse processo ainda. Eu não alcancei liberdade financeira, mas eu sei sim bastante sobre como fazer investimentos imobiliários lucrativos. E é isso que eu quero te mostrar hoje. Como usar essa estratégia de investir em imóveis para construir riqueza. E é uma jornada que eu estou seguindo e é uma jornada que eu quero convidar você a seguir também. Legal! Mas então esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é onde eu respondo uma dúvida do Newton, que ele fez em um dos vídeos que eu fiz. E a segunda parte, eu vou te mostrar quais são os três componentes para você fazer então essa construção de riqueza através de investimentos imobiliários. Mas então vamos ver a pergunta do Newton. O Newton diz assim, Bom dia Rafael, ainda não li sobre o método investidor completo. Com certeza serão ótimas dicas. Se você não sabe, o método investidor completo é um e-book que eu escrevi e eu juntei algumas aulas bônus nesse e-book e eu lancei esse livro recentemente. Eu fiz um vídeo falando sobre esse e-book e nesse vídeo o Newton fez esse comentário. Vamos seguir. Ao ver esse vídeo, fiquei pensando que existem vários perfis diferentes de investidores. Fora a questão de se arriscar mais ou menos, existem aqueles que têm o capital para comprar à vista, o que parece mais óbvio. Mas também existem os que optam por financiamento bancário, ou os que investem aos poucos com um terreno ou ainda um consórcio. Até que chegue o capital necessário para comprar à vista. Eu gostaria de ver você falar mais sobre isso em seus próximos vídeos. Grande abraço. Legal. Mas então o Newton fala de várias coisas aqui e vamos destrinchar um pouco mais o que ele disse e como que eu posso adicionar aqui as minhas ideias dentro desse assunto. Bom, primeiro o Newton diz que existem diferentes perfis de investidores. Existe aquele investidor que tem dinheiro para fazer o investimento e existe aquele investidor que não tem muito capital para investir. Esse cara que tem capital para investir, ele tem um ótimo poder de barganha nas mãos. Ele pode muito bem hoje mesmo ir atrás de excelentes investimentos em imóveis e conseguir encontrar então uma boa oportunidade e comprar um imóvel com um ótimo desconto. O que eu chamo de ótimo desconto? Ótimo desconto para mim é conseguir pelo menos 30% de desconto sobre o valor de mercado. 30% de desconto sobre o valor de mercado. Deixa eu te dar um exemplo. Recentemente, aqui nos meus vídeos, o Luciano comentou que ele acabou de comprar um imóvel que estava sendo vendido por 200 mil. Ele comprou esse imóvel por 110 mil reais. De 200 mil para 110 mil reais, ele conseguiu aqui um desconto de quase 50%. Ele conseguiu aqui 90 mil reais de desconto. Esses 90 mil reais servem para o Luciano como uma ótima margem de segurança. Então, muitas pessoas ficam com medo da bolha imobiliária, ficam com medo de uma recessão no mercado imobiliário e eles acham que os valores dos imóveis vão cair muito, vão cair demais. O que eu quero trazer aqui é o seguinte, se você comprar um imóvel por 110 mil, que hoje vale 200 mil, por mais que o mercado caia, por mais que esse imóvel de 200 mil venha a valer 160 mil daqui a 5 meses, você ainda tem essa margem de segurança de 90 mil, aqui você ainda vai estar ganhando. Legal, mas eu não vou me aprofundar muito mais nesse assunto, como encontrar boas oportunidades, por que eu acho que isso é tão interessante? Porque eu já fiz vários vídeos nesse assunto. Então, procura Rafael Yante, como encontrar boas oportunidades no YouTube e você vai encontrar os meus vídeos. Legal, dito isso, vamos ver o próximo item que o Newton fala. Daí, o Newton diz que existem pessoas também que não tem capital, não tem tanto capital para investir. Essa foi, por sinal, a situação que o Newton começou a investir. Na época que ele começou, ele não tinha capital, ele tinha pouco capital, na verdade, e ele deu o seu jeito para fazer o investimento. E o que é dar o seu jeito? O jeito que o Newton deu foi através da compra de um terreno no pré-lançamento, ou no lançamento desse terreno. E aí, ele conseguiu pagar aos poucos esse terreno, porque ao comprar um terreno na planta, ao comprar um terreno no loteamento, você consegue espaçar o pagamento. E aí, ele foi pagando mensalmente. Então, essa é uma das formas de investir em imóveis com pouco dinheiro. Deixa eu colocar aqui as outras formas. Você pode, então, comprar na planta. E aí, você tem uma forma de pagamento mais espaçada. Você vai negociar isso junto com a incorporadora, ou junto com a loteadora, como que você vai pagando esse imóvel. Então, você pode também fazer um financiamento, foi o que o Newton falou, e foi o que o Newton fez mais tarde também. E você pode usar o consórcio. Eu acho bem interessante a estratégia do consórcio, porque vamos supor que hoje você não tenha nenhum dinheiro guardado, não tenha zero em capital. Mas você tenha um salário, você tenha um rendimento mensal. Você pode, muito bem, começar a pagar por um consórcio, e aí você fica na obrigação de fazer um investimento mais tarde, quando você for sorteado. Então, no consórcio, você vai pagando aos poucos, e um dia você é sorteado. Pode ser no primeiro mês, pode ser no décimo mês. E aí, quando você for sorteado, você pode sim usar essa estratégia que eu falei antes, de ir atrás de uma boa oportunidade e encontrar um imóvel abaixo do valor de mercado. Legal! Mas então existe você comprar imóvel na planta, comprar um imóvel com financiamento, com consórcio, e você também pode encontrar um parceiro. Bom, ao você encontrar um parceiro, existem duas situações. Existe a situação onde você encontra um investimento, e você encontra, então, um parceiro para investir junto com você. Aí você vai entrar com uma parte do capital, ou você vai fazer com que o parceiro entre com todo o capital, e você entra com o capital da expertise. Na verdade, você entra com a expertise. Ou você pode também encontrar algum investidor que já esteja fazendo um investimento, e aí você entra com o pouco capital que você tem. Foi assim, por exemplo, que o Guilherme Andrade começou a fazer os seus próprios investimentos. E aí, o Guilherme encontrou um construtor que estava, que ia fazer uma construção, e aí ele entrou com o capital que ele tinha. Na época, ele tinha 5 mil reais, mas como o investimento ia acontecer um ano para frente, ele conseguiu guardar um certo capital depois de um ano. E aí, ele entrou nesse investimento, se não me engano, com 50 mil reais. Então, ao você usar parcerias para fazer investimento, você pode encontrar um parceiro para investir junto com você, ou você pode investir junto no investimento do parceiro. E aí você entra com um certo capital. Então, são posições diferentes que você entra nesse investimento. Então, basicamente, é possível sim investir em imóvel com pouco dinheiro. E uma outra dica que eu dou para você que quer investir em imóveis com pouco dinheiro, é encontrar imóveis baratos. Encontrar imóveis baratos, isso mesmo. Ao você encontrar imóveis baratos, existe essa estratégia de comprar abaixo do valor do mercado, mas também existe o fato de você ir para uma outra cidade, onde você possa comprar um terreno, por exemplo, por 20 mil reais, por 10 mil reais. São terrenos que... são regiões que ainda não tem tanta infraestrutura, que a cidade ainda não chegou lá. E aí você vai precisar de tempo para esperar a cidade crescer e os terrenos ir se valorizando. Legal. Deixa eu dizer mais uma coisa antes de eu entrar aqui para os nossos três componentes. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que o esperado. Ele vai ficar aí com uns 20 minutos. E vai ter um conteúdo bem denso. Vai ser uma aula bem completa. Vamos continuar aqui antes de terminar os meus pensamentos dentro do que o Newton disse. Bom, ele falou que existem diferentes níveis de risco. E isso é verdade. Vão ter investimentos imobiliários que vão ser altamente arriscados e vão ter investimentos imobiliários que vão ser bem pouco arriscados. Quando você faz um investimento com pouco risco, você pode ter uma margem de lucro pequena. Se você for fazer um outro investimento com alto risco, você precisa buscar um alto potencial de retorno. Quanto maior é o risco, maior tende a ser o retorno que esse risco tem. Então, se você encontrar um investimento com alto risco e ele tiver com um retorno muito baixo, você não faz esse investimento. Se você tem um investimento onde você tem alto risco e alto retorno, você vai ter que analisar se você está interessado em correr esse risco para ter esse retorno. O bom mesmo é quando você tem um retorno alto e você encontra formas de reduzir esse risco. E essas formas de reduzir esse risco, ao meu ver, você pode fazer isso através de conhecimento. Se você aprender sobre o seu mercado, se você atuar bastante no seu mercado, Se você conhecer muito bem a estratégia que você usar, você pode, sim, reduzir esse risco aos poucos, enquanto que você mantém o lucro. Mas, claro, sempre vai ter um risco e você vai ter que conseguir lidar com esse risco como um investidor. Assim, por exemplo, como um empreendedor tem que lidar com o risco da sua empresa falir, por exemplo. Então, atualmente, eu estou no processo de construir a minha própria empresa. E, logo mais, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas, ao construir a minha empresa, eu posso ser muito bem pago e eu posso ter alto retorno. Posso ter alto retorno, mas eu também tenho altos riscos, porque a minha empresa pode não dar certo, ela pode falir. E, se ela falir, bom, aí eu quebro. Mas, isso é assunto para daqui a pouco. Vamos voltar para cá. Por último, eu quero falar a respeito de como começar com pouco dinheiro. Eu já falei um pouco aqui sobre as estratégias que é possível investir com pouco dinheiro, mas eu quero trazer também estratégias para você conseguir guardar mais dinheiro para poder ter capital próprio, para fazer os seus próprios investimentos. E, para isso, eu vou trazer, então, quais são os três componentes para você ter a tal fórmula perfeita para construir riqueza investindo em imóveis? Então, tá. Esses três componentes são, primeiro, dinheiro. E esse dinheiro pode ser seu, pode ser próprio, ou ele pode vir através de um financiamento, de um consórcio ou de um parceiro investidor. Você precisa de um investimento com uma alta TIR. E a TIR é a taxa interna de retorno. Taxa interna de retorno. Eu não falo muito sobre isso, mas, para você ter certeza que o investimento é lucrativo, você precisa ter uma alta taxa interna de retorno. E, daqui a pouco, eu já vou te explicar como que você pode verificar isso. E, por fim, você vai precisar de tempo. Então, os três componentes são dinheiro, alta, taxa interna de retorno e tempo. Vamos ver, primeiro, as soluções que eu quero te trazer para esse vídeo para você conseguir ter mais capital próprio para fazer investimentos imobiliários. Bom, normalmente, você vai ter uma profissão. Você vai ter um ganho de capital. Seja através de uma profissão, onde você é um empregado, você tem um salário mensal, seja através de um negócio, onde esse negócio vai te trazer um retorno, vai te trazer um rendimento. Não tem um certo, não tem um errado. Eu, particularmente, gosto de ser um empreendedor. Gosto de ter um negócio. E é exatamente isso que eu estou construindo agora, através dessa iniciativa do Educar Imóveis. Então, hoje, eu estou exclusivamente trabalhando com informação, trabalhando com educação. Eu quero montar uma empresa de educação na área de investimentos imobiliários e retorno esse processo de crescimento desse meu negócio. E se eu conseguir ser bem-sucedido nessa minha área, eu posso conseguir, sim, bastante capital para mim fazer investimentos imobiliários mais tarde. O legal é que você também pode fazer esse acúmulo de capital através da sua profissão. Então, você pode fazer isso através de negócios, através da sua profissão. Você pode fazer isso através de ser um autônomo. Então, tem muitos médicos, advogados, dentistas, engenheiros. São pessoas que têm uma profissão e a estratégia que eu quero passar aqui, ela é simples. Você precisa aumentar os seus ganhos na sua profissão, ou no seu negócio, ou no seu trabalho. E, para você fazer isso, você vai precisar criar mais valor naquilo que você faz. Essa é a estratégia mais simples. Você precisa construir mais valor naquilo que você faz. Então, você, basicamente, precisa se qualificar para poder ganhar mais no trabalho que você faz ou ganhar mais no negócio que você tem. No meu caso, por exemplo, ao gravar esses vídeos e ao dividir o conhecimento que eu tenho na área de investimentos imobiliários, eu estou adicionando valor. Eu estou agregando valor a muitas pessoas. E, quanto mais pessoas eu conseguir ajudar nesse processo, mais pessoas, mais tarde, vão conseguir me ajudar a conseguir alcançar os meus próprios objetivos. Então, basicamente, a minha dica para você é que você agregue valor à empresa que você trabalha ou agregue valor na sua própria empresa. Dito isso, depois de você ganhar mais dinheiro, vamos supor que você consiga dobrar, triplicar o seu capital que você ganha nos próximos dois, três, quatro anos. O próximo passo é você conseguir poupar mais dinheiro. Então, você precisa criar o hábito de guardar dinheiro. E, para você fazer isso, você pode começar guardando 10% do seu capital. Ou você pode usar uma estratégia, por exemplo, de fazer um consórcio. E aí, ao fazer esse consórcio, você meio que se obriga a fazer poupança. Ou você pode dizer, não, eu vou comprar um imóvel na planta e vou automaticamente fazer essa poupança e comprar um imóvel automaticamente. Foi isso que o Newton fez, por exemplo, ao comprar um terreno. Ele não tinha muito capital e ele meio que foi se obrigando a pagar aquelas prestações, a pagar aquele imóvel. E essa foi uma forma com que ele teve de conseguir acumular capital ao mesmo tempo em que fazia investimentos imobiliários. Uma outra forma de você conseguir dinheiro é se tornando um corretor, por exemplo. Você pode vender imóveis. E, ao fazer isso, você automaticamente já pode ganhar experiência no mercado imobiliário. Então, as possibilidades aqui são infinitas. O importante é que você ganhe mais dinheiro. O importante é que você poupe mais dinheiro. E aí, conforme você tenha mais capital próprio, você pode vir para o próximo passo, que é encontrar uma oportunidade de fazer um investimento com uma alta taxa interna de retorno. Legal. Para mim, uma alta taxa interna de retorno é um investimento que te traga pelo menos 25% de retorno ao ano. Deixa eu escrever isso aqui. 25% de retorno ao ano. No mínimo. Se você fizer isso e se você tiver tempo suficiente, você vai conseguir, aos poucos, ir crescendo o seu negócio. E o seu negócio aqui, na minha situação, é você construir riqueza através de investimentos imobiliários. Mas deixa eu explicar isso de uma outra forma. Vamos supor que hoje você tenha apenas 50 mil reais. E aí, você vai fazer um investimento e vai comprar uma casa, ou um terreno, ou um prédio. E aí, você fez esse investimento e esse investimento, ele tem uma alta taxa interna de retorno. Então, você foi atrás, pesquisou muito, e encontrou esse imóvel aqui com uma tier alta. E essa tier alta, ela se representa... Deixa eu simplificar um pouco mais, que eu estou começando a complicar. Esquece a palavra tier por um instante, e vamos supor que você investiu 50 mil, e você comprou uma casa que vale 100 mil. E aí, depois de alguns meses, você conseguiu vender essa casa, e você vendeu ela por 90 mil reais. Então, você investiu 50, e depois de alguns meses, vendeu por 90 mil reais. Feito isso, o próximo investimento, você vai começar com 90 mil, e aí, você vai comprar uma outra casa que tem o valor de 150 mil. Feito isso, vamos supor que você vende essa casa por 140 mil, e aí você faz o próximo investimento por 140 mil, e aí você compra uma casa que vale 200 mil. Bom, e aí por diante? A questão é, cada novo negócio que você faz, você vai crescendo o seu negócio, você vai crescendo o seu investimento. E aí, dependendo do tempo que isso gerar, que isso demorar, você vai conseguir fazer esse negócio mais rápido, ou você vai conseguir fazer esse negócio mais devagar. Então, tem o tempo do, de cada um dos negócios, talvez seja 5 meses, 4 meses, vai depender de quanto tempo você demora para encontrar uma oportunidade, ou quanto tempo demora você fazer uma construção, e tem o tempo para você fazer vários negócios. porque não adianta você fazer um negócio apenas e esperar que isso resolva a sua vida. Pode ser assim, muito interessante, você conseguir comprar um imóvel com alto desconto, e aí você conseguir um bom lucro uma vez, mas o bom mesmo é você conseguir repetir isso mais vezes. Então, pessoal, essa aqui é a fórmula simples, é a fórmula perfeita que eu quero te trazer para você construir riquezas, construir riqueza com investimentos imobiliários. Você primeiro começa a criar capital, para você, e você começa a encontrar oportunidades de investimento com alta taxa interna de retorno. Se você encontrar investimentos aqui que sejam pouco rentável, você não vai conseguir fazer esse negócio fluir de forma consistente. Claro que sempre existem riscos, que nem eu falei anteriormente, e você precisa estar ciente desses riscos e ciente desse negócio. Isso tudo aqui que eu falei de mostrar não é fácil, mas se você ouviu o que eu te disse até agora, você conseguiu entender tudo o que eu te mostrei, você viu que não é tão complicado. Você primeiro precisa começar a ganhar mais dinheiro, começar a poupar esse dinheiro, depois você precisa encontrar boas oportunidades de investimento, e você faz isso através de uma compra de um imóvel abaixo do valor de mercado, ou através de agregar valor a um imóvel, com uma construção, por exemplo, e você faz isso com tempo. Então, você precisa de tempo para encontrar a oportunidade, você precisa de um tempo para reformar esse imóvel, caso isso seja necessário, você precisa de um tempo para vender esse imóvel, então isso requer, sim, um pouco de trabalho. Mas, esse trabalho pode ser, sim, muito recompensador, e ele pode dar certo, esse investimento pode funcionar, e, se você fizer isso de forma consistente, você pode construir o seu patrimônio. Um tempo atrás, eu fiz um vídeo do Rodrigo, e eu expliquei a estratégia que o Rodrigo usou para construir o seu primeiro milhão. Então, ele fez tudo isso que eu te mostrei algumas vezes, até que ele conseguisse o primeiro milhão dele depois de cinco anos. Imagina você começar com 50 mil reais, um investimento, e depois de cinco anos, alcançar um milhão de reais. Isso é possível. O Rodrigo era uma pessoa comum, que não sabia nada sobre investimentos imobiliários, e ele fez isso, algumas vezes, até alcançar o seu primeiro milhão, e você também pode fazer isso. A questão é, você precisa dar um passo depois do outro. Eu estou nesse processo também. Eu também estou aqui, precisando encontrar formas de ganhar mais dinheiro. E aí, daqui a pouco, eu vou passar para esse próximo passo, que é encontrar ótimas oportunidades com alta taxa interna de retorno. Eu também tenho outras opções, claro, assim como você. Eu posso encontrar um parceiro que tenha capital e queira investir junto comigo. Mas, atualmente, eu não estou procurando parceiro, atualmente, eu não estou procurando oportunidades de investimentos. Atualmente, eu estou focando única e exclusivamente em ensinar tudo o que eu sei nessa área, e daqui a pouco, no futuro, eu vou ter base, eu vou ter condições suficientes de fazer os meus próprios investimentos, e dar os meus passos maiores na área de investimentos imobiliários. Mas, hoje, estou focando na área de educação. Eu quero montar uma empresa de educação para ensinar o máximo de pessoas possíveis esse negócio de investir em imóveis. Eu quero passar inspiração para essas pessoas, para as pessoas que estão inseguras em investir em imóveis e não sabem como investir. E eu montei um método que eu já falei sobre isso nesse vídeo, que é o método investidor completo, aonde eu ensino, através de um e-book e através de várias aulas mais detalhadas, como que você pode começar a dar os primeiros passos em investir em imóveis com mais segurança, com mais rentabilidade e com mais previsibilidade. Então, se você quiser dar o próximo passo nessa área, aqui embaixo vai ter um link para você ter acesso a um vídeo aonde eu explico melhor o que é esse método, o que eu ensino nele, como é que ele funciona. Mas eu não quero falar mais muito sobre isso e você não necessariamente precisa, de fato, ter esse e-book e ter esse método para fazer investimentos lucrativos. Esse método, ele pode fazer você reduzir o tempo para você alcançar esses resultados. Então, se você tem interesse em reduzir esse tempo, quer fazer investimentos mais consistentes, hoje, não daqui a cinco anos, eu sugiro sim que você baixe, que você acesse esse vídeo para ver esse vídeo e ver se esse método é para você, mas não é algo que você tenha que fazer realmente. Dito a tudo isso, eu realmente espero ter ajudado você com essa matéria, eu realmente espero ter respondido a dúvida do Newton. O Newton é um cara super legal, que eu tive o prazer de fazer uma entrevista com ele e ele é um cara que começou, ele começou com bem menos de 50 reais. Ele começou com 6 mil reais, se não me engano, para pagar a primeira parcela do imóvel na planta que ele fez, que ele comprou. Mas é isso, você também pode começar da mesma forma que o Newton começou, você também pode dar os mesmos passos que o Newton deu. E eu fiz uma entrevista e essa entrevista está aqui no meu canal, procura Entrevista Rafael Oriente Newton e você pode encontrar essa entrevista que eu fiz com o Newton e com certeza você vai entender bem melhor a estratégia que o Newton usou e a estratégia que você pode usar também para começar a investir com pouco dinheiro, para começar a investir e mesmo que você esteja apenas começando nessa área imobiliária. Pessoal, esse vídeo ficou bem mais longo do que eu esperava ser e eu estou aproveitando já que ele ficou longo para te dizer tudo o que eu tenho para te dizer nesse vídeo e eu, de fato, espero estar te ajudando nesse processo. E se eu tiver realmente te ajudando, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo como que eu estou te ajudando. Me diz o que você mais gosta dos meus vídeos, me diz o que você menos gosta dos meus vídeos. Me deixa uma pergunta que nem fez o Newton, me diz qual que é a sua maior dúvida em relação a investimentos imobiliários. E, por fim, se você quer dar o próximo passo para fazer ótimos investimentos, baixa aqui embaixo o e-book Método Investidor Completo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço!